O avião caiu! Ai, minha perna! Ai, tá doendo! Acho que... Eu quebrei... Onde... Onde que eu tô? Onde que caiu? O JV ali! O JV? O JV! Eu tô indo aí, calma! Ai, eu vou ter que atravessar isso aqui... Ai, 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 ai... O JV! O JV, você tá bem, amigo? O JV? O JV? Eita! Tem alguém aqui? Tem alguém... Vivo? Alô? Oi? Ruki? Você tá vivo? Você tá vivo depois desse acidente aqui? Casa, casa, casa... Casa o quê? Onde que eu tô? Onde que eu tô? É, né? Não sei, não sei o avião, caiu! Ah, o avião caiu! A gente tá no meio do nada, do uma ilha! A gente morreu! Sabe o que que eu tô sentindo? O quê? Porque a gente tá naquele seriado! Qual? Lost! Ai, meu Deus! Mas eu acho que não, acho que só o avião caiu mesmo, e todo mundo morreu! A gente não morreu, então quer dizer que não é todo mundo que morreu, né? Menos duas pessoas! Eu tô com sede, você tem água? Água, deixa eu ver se eu tenho água... Não, não tenho água, não! Porque o avião caiu, eu vou ter água! É, vai que tem água por aí! Será que tem mais alguém vivo? O que a gente vai fazer? Uma cabaninha? O que que você acha de a gente entrar dentro do avião? E tentar pegar algumas coisas lá? Já parou pra pensar se ele explode? Não, você é doido? Eu vi seriados, tá? Ah, meu Deus! Nossa, olha ali ao redor nosso! Tá escurecendo, acho que não é seguro por aqui, não! Segue, segue, segue! Eu tenho uma ideia! O que? A gente vai fazer uma cabana? Não, a gente vai passar a primeira noite dentro de uma árvore! Boa ideia! Pega uma flores... Vai, entra! Entra aqui, ó! Ai, quebrei a madeira! Licença! Licença pra onde? Vai! Mais um pouco! Ai, meu Deus! Que barulho foi esse? Sou o Hulk, Hulk! Ai, o avião tá caindo! Ai, caramba! Como assim o avião tá caindo? Como assim? Nós vamos morrer! Cadê as pessoas? Cadê todo mundo que tava nesse avião? Saiu voando! Sai daí! Você vai sair voando também! Ai, meu Deus! O que a gente faz? A gente vai morrer! Eu sei que a gente vai morrer, mas eu tenho uma ideia! Você tem uma ideia? Qual a sua ideia? Caiu do céu isso daí, ó! Quer dizer, do céu? Não é de cima do avião! Eu acho que é um paraquedas! Eu acho que dá pra nós pular! Você quer pular de paraquedas com o avião? Ai, vai! Meu Deus do céu! Por que o avião tá caindo? Porque alguém soltou um punho e deve ter estourado uma turbina! Claro que não, né? Alguma coisa aconteceu, né? Vai, vamos pular! Vai pular do avião! No três, vai! No três! Você tem certeza? A gente vai morrer! Morrer, morreu! Vai! Pode contar! Vai! Um! Um! Dois! Vai! Três! Pula, Hulk! Te enganei! Tchau, Hulk! Vem logo! Eu não quero pular sozinho, não! O avião vai bater no chão! Ai, eu tô descendo! Ai, meu Deus! Tô bem! Tô bem, tá Hulk! Tô bem! Demora mil anos agora pra não descer com esse negócio! Eu não! Na verdade, eu tô chegando mais rápido! Ai, meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Soltei o paracadus! Morre não! Mooncase! Eu vou morrer também! Eu desisto dessa vida! Nossa, ainda bem que eu decidi viajar de dia! De noite me dá uma aflição! De dia parece ser um tempo tão bom e seguro! Oi! Oi! Quem é você? Eu sou o Alak Barruque! Quem? Alak Barruque? Você é de onde? Eu sou do Egito! Do Egito? Você tá indo... E você tá indo pro Rio de Janeiro por quê? Não, pra Brasília, na verdade, né? Não, eu tô indo pro... Pra viagem sem volta! Que viagem sem volta? Você tá doido? A viagem sem volta, sim! Ah, tá! Você não volta, né? Que eu volto sou eu, eu doida, pensando que você vai voltar comigo! Pra onde que você vai? A gente tá indo pra Brasília, né? Ah, você vai pra Brasília? Ah, você vai pra Brasília? Entendi! Sabia que o presidente tá aqui no salão! Não é possível! Ele não estaria num avião comercial? Não, não, não! Você tá doido! Não tá! Ah, sério? Sim! Ah, que bom! E eu sou contra os presidentes, sabia? Por que que você é contra os presidentes? Porque ele rouba! Ah, deixa de besteira! Deixa eu aproveitar minha viagem aqui, dar certo! Tá! Tô ok! Vou no banheiro, já volto, tá bem? Tá bom! Ué, você já voltou de novo? Foi legal te conhecer, tá bem? De novo? Me conhecer? Tá, você já me conheceu a falar, tá bom! Alakibá o quê? Meu pai vai te mandar, viu? É, o que foi isso? O que foi isso? O que que é isso? O quê? O que foi isso? Amém.